Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje nós iremos pintar a pinça de freio do meu carro. Pintar a pinça de freio do meu carro. Isso mesmo, hoje nós iremos pintar a pinça de freio do meu carro. Tá, Jás, mas por que tu vai pintar a pinça de freio do teu carro? Não tem aquelas capinhas? Eu particularmente acho aquelas capinhas muito sem graça e você bota elas cá, é muito ruim. Então, achei interessante pintar. Então, hoje nós iremos ter o desafio de pintar a pinça de freio. A pinça de freio que eu vou utilizar vai ser essa daqui, da Color Art. Essa tinta aqui, ela aguenta até mais ou menos 600 graus. Vai ser mais ou menos o que a nossa pinça de freio, o limite dela que ela deveria atingir, né? Se ultrapassar isso, a gente já deveria ter parado o carro, né? Porque ela estava fervendo. Então, essa temperatura vai ser bacana. Eu vou pintar aqui na cor vermelha e vamos ver como é que vai ficar a nossa pinça. Para pintar com essas tintas aqui, nós deveremos primeiro aplicar a primeira de mão, certo? Depois nós iremos aquecer a peça entre aproximadamente 200 graus e 250, certo? Essa é mais ou menos a temperatura que o nosso freio deveria rodar. Então, o que a gente vai fazer? A gente irá aplicar a primeira camada de tinta. E como a gente irá atingir essa temperatura? Primeiro, você pode usar um soprador térmico para poder atingir essa temperatura. Ou você pode usar o carro e depois que a tinta já tiver seco ao toque, ela precisa atingir a temperatura de 200 a 250 graus. Então, o que você pode fazer? Você pode aplicar a primeira mão de tinta, as quatro pinças. E você pode usar o carro depois que ela já tiver seco ao toque, que é aproximadamente 30 minutos. E aí, depois que você usar o carro ali no dia a dia, o freio atinge essa temperatura de 200 até 250 graus. E vai atingir a cor ideal da tinta. Essa não é a melhor forma, né? Você pode... A melhor forma é você utilizar um soprador térmico, um forno, alguma forma de deixar essa peça a 250 graus. Mas essa é uma alternativa também para utilizar essas tintas, certo? Eu vou fazer isso. Eu vou pintar a pinça e depois eu vou secar com o secador mesmo. E na utilização do carro, fazer essa cura. Então, vamos ver se vai dar certo isso, né? E no final do vídeo eu mostro para vocês como é que ficou o resultado. E se a tinta saiu, se a tinta não saiu, como é que ficou. Vai sair o final e se valer a pena. Então, bora lá para a pintura. Música 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 Galera, olha só como ficou essa pinça de freio. Eu pintei no vermelho, né? Ficou bem em destaque. É uma modificação simples, mas que faz toda a diferença no carro nesses pequenos detalhes. Dá só uma olhada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem um like, compartilhem com seus amigos. E o mais importante, se inscrevam aqui embaixo. A maior parte do pessoal que está nos assistindo não é inscrito. E se você puder se inscrever que eu vou mostrar bastante coisa legal. Modificação de carros, de viagem, de coisas interessantes aqui para vocês. Então, se vocês puderem, considera se inscrever aqui embaixo. Que vocês vão ver bastante coisa bacana aqui no canal. Fechou? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Tenham todos um ótimo dia. Valeu. Fechou? Música Tchau. Tchau. Tchau.